Somos frequentemente questionados sobre a lei da atração. E a lei da atração é realmente incompreendida pela maioria das pessoas. Realmente é. O The Secret foi um sucesso fenomenal. Foi viral, claro. Meio bilhão de pessoas assistiram em todo o mundo. E foi sobre a lei da atração. Então todo mundo achou que entendia a lei da atração porque assistiu o segredo. Assistir o segredo não te educa sobre a lei da atração. O que ele faz é criar uma consciência que existe tal lei. O que temos que entender é que essa é uma lei secundária. Agora, o que queremos dizer com isso? Há uma lei primária chamada lei da vibração. A lei da vibração decreta que tudo nesse universo se move. Nada fica em repouso. O corpo em um caixão está se movendo. Você provavelmente está pensando, esse cara está fumando alguma coisa. Veja, se o corpo em um caixão não estivesse se movendo, como ele se transformaria em pó? Está sempre em movimento. Está sempre vibrando. Tudo vibra. Nós vivemos em um oceano de movimento. Pegue um microscópio e olhe para uma parede sólida. Não é sólida. Apenas parece ser sólida. Há um problema de percepção ali. Você vê a parede se mover bem na frente dos seus olhos. Existem partículas de energia e elas estão dançando diante de seus olhos. Essa é a lei da vibração. A lei da vibração decreta que tudo se move. Nada repousa. Nós literalmente vivemos em um oceano de movimento. Agora, esse instrumento físico em que estamos vivendo, que nós chamamos de nosso corpo, é uma estrutura molecular e está em uma velocidade muito alta de vibração. Nosso cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Quando ativamos as células cerebrais, alteramos a vibração em diferentes partes do corpo. Eu não posso mover minha mão para cima e para baixo ou meu braço para cima e para baixo sem primeiro dar uma mensagem ao meu cérebro para fazer isso. Bem, o cérebro ativa as células do corpo. Isso configura uma vibração no corpo. A vibração que a mente e o corpo estão vai ditar o que você atrai. Porque quando você se coloca em uma vibração, o que você realmente está fazendo é se colocar em uma frequência específica. E é isso que você faz quando você define um objetivo. A maioria das pessoas estabelece um objetivo e depois espera que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer. Você tem que assumir que isso já aconteceu. Você tem uma foto disso em sua mente. Mentalmente, isso já aconteceu. Isso aconteceu porque eu tenho a ideia na minha mente consciente. Se eu não tivesse a ideia da minha mente consciente, eu não poderia falar com você sobre isso. O fato de eu poder falar com você sobre isso significa que eu já consegui isso. Então eu tenho que me envolver emocionalmente nisso. Eu já estou emocionalmente envolvido no objetivo que eu tenho. Eu tenho isso intelectualmente. Eu tenho isso emocionalmente. É apenas questão de tempo até se transformar na forma física. Como se transforma em forma física? Bem, você atrai tudo o que é necessário para que ele se transforme em forma física. Você atrai toda a energia que é necessária para produzir o resultado físico. Como você faz isso? Você faz isso intelectualmente e emocionalmente, permanecendo na vibração do bem que você deseja. Você já o vê no tempo presente. Então isso mantém você na frequência. E essa frequência, então, dita o que você vai atrair. Você só pode atrair para você o que está em vibração harmoniosa com você. Se você está mantendo uma imagem de que você não pode obter algo, você está em uma vibração, você não vai conseguir. Mas se você pode se ver com isso, você sabe que está vindo para você. Você sabe que é apenas questão de tempo. Você não tem certeza de quanto tempo, mas você sabe que é uma questão de tempo. E bang, essa coisa vai se manifestar em sua vida. Você tem controle da vibração em que você está. A vibração, então, configura uma frequência. Você se coloca na frequência do bem que você deseja. Vamos supor que eu desejo ter muito dinheiro. Nós estávamos conversando sobre dinheiro. Agora, isso é muito dinheiro em relação a, digamos... Isso. Essa é uma nota de 100. Aqui são 100 notas de 100. Então, um é muito em relação ao outro. Nenhum deles é muito por si só. Apenas é. Se eu quero atrair muito dinheiro, tenho que me ver com muito dinheiro. Eu tenho que aceitar mentalmente que eu já tenho isso. Eu não deixo minha conta bancária ditar isso. Eu escolho isso. Então, ao escolher ver a mim mesmo com o bem que eu desejo, eu me mantenho nessa frequência. Agora, o truque é ficar nessa frequência. A maioria das pessoas olha para os resultados e elas deixam os resultados ditarem a frequência em que estão. É por isso que elas continuam obtendo os mesmos resultados. Elas têm a imagem em sua mente. Elas já atingiram o objetivo que querem. Elas já são bem-sucedidas. E alguém vem até elas e diz Bem, você não tem esses resultados. Na minha mente, eu tenho. Mas eles não estão olhando em minha mente. Eles estão olhando meus resultados atuais. Então, começo a dar ouvido a eles e penso Deus, eles estão certos. Eu olho para os meus resultados e eu não consegui ainda. Você percebe por que continuamos obtendo resultados ruins? Você tem que se ver com o bem que você deseja. Você tem que manter essa imagem em sua mente. Você tem que saber que ela vai chegar. E isso atrairá tudo o que é necessário. Veja, nada é criado ou destruído. Tudo já está aqui. Se não em uma frequência, certamente em outra. Se não em um estado, certamente em outro. Nós temos que nos conectar à frequência do bem que desejamos. E assim vamos atraí-la para a nossa vida tão certo como vai ficar escuro hoje à noite. E nós podemos fazer isso. Agora, você vai entender apenas com base no que eu disse? Não, você provavelmente não vai. Mas, pelo menos criei uma consciência. Então, espere um minuto. Meu corpo é uma massa de energia. Minha mente, meu cérebro. Minha mente ativa as células cerebrais. O cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Se eu mudar meu pensamento, sim, meu corpo muda. Há provavelmente algo aqui que eu deveria estudar. Espero que o que eu tenha dito, o que eu tenha compartilhado com você, tenha despertado seu interesse. Veja, tudo o que minha empresa ensina, nós entramos nisso em profundidade. Nós ajudamos você a entender você, para que você possa atrair o bem que você deseja. Mas você tem que entrar na vibração certa. Você tem que entender isso. Você tem que entender as leis naturais que governam todo esse universo. E se você não as entende, você está apostando no acaso ou na sorte. E as chances são relativamente grandes de que isso não vai dar muito certo. Você consegue entender isso? Ouça, eu nunca fui para a escola. Eu fui para o ensino médio por dois meses. Eu tive experiências de trabalho ruins. Eu não conseguia segurar o emprego. E de repente, assim. Muito, muito bem sucedido. Pelos padrões de quase ninguém. Como isso aconteceu? Uma pessoa se interessou por mim. E ele começou a me ensinar. E eu me interessei pelo que ele estava ensinando. Ele disse, se você fizer exatamente o que eu digo, você pode ter o que quiser. Eu não treino muitas pessoas individualmente. Quando faço isso, custa muito dinheiro. Mas elas têm que concordar que vão fazer exatamente o que eu digo a elas. E se elas não fizerem o que eu digo, então eu não as ajudo. Está tudo acabado. Isso tem que ser feito do jeito que funciona. Vá para alguém que entenda algo melhor do que você entende. E faça exatamente o que eles te dizem. Eles provaram que sabem como obter os resultados que eles estão conseguindo. Entenda. Esse é o universo ordenado que você e eu somos uma parte. Somos a mais alta forma de criação de Deus. Não há nada que seja igual a nós. Nós podemos realizar qualquer coisa. Mas temos que elevar nosso nível de consciência. Nós temos que entender essas leis e temos que viver em harmonia com elas. É quando vamos começar a obter o bem que desejamos. É uma coisa linda de se entender. Eu agradeço a Deus por entender isso. Salomão disse, Em tudo que você obter, obtém entendimento. Entenda a lei da vibração. Quando você entender isso, tudo mais vai se encaixar para você. Aqui é o Bob Proctor. Obrigado.